Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, minha Paraíba. Fernanda, agora é hora de falar de quê? De saúde. Continuar falando de saúde, né? Isso, isso. Então, você que tá aí em casa, muita atenção. Quis fechar um plano de saúde, fez um orçamento, tá muito caro. Valmi, não tem condições, cara. Eu tô com 40 anos e o plano já deu 600, 700 reais por mês. É isso. Eu só ganho dois salários, como é que eu posso pagar isso? Se juntar a família toda, passa de 2 mil reais. Exatamente. Então, a hora de cuidar da saúde é agora. E o melhor, com uma rede credenciada espetacular, que conta com mais de 500 médicos. E o melhor, serviço de pronto atendimento. A PrevMed pegou tudo aquilo que mais se utiliza no plano de saúde convencional e barateou. Que legal! Isso é espetacular. Por quê? Porque você pode pagar hoje por um atendimento de qualidade. Excelente! Equipe médica, 24 horas à sua disposição, porque vai na sua casa, inclusive, tá? Exatamente. Esse serviço de pronto atendimento é espetacular. Urgência e emergência, 24 horas, na tua residência ou no local de trabalho. Quebrou alguma coisa, vai numa clínica, lá, lá, lá. Não vai pagar nada não, viu? O ortopédico é tudo... Exatamente. Me ligaram agora de manval, me machuquei meu pé, meu amigo. Tava aqui trabalhando, eu digo, vá na clínica, consulta, raio-x, imobilização, tudo por nossa conta. Ó, Torrino. 24 horas, clínico geral, 24 horas. E o melhor, Fernando, é o preço. Quanto? Apenas, olha só, a partir de 99 mensais, servidor público, pessoa física paga apenas R$ 109,90. Ó, tem que correr, porque a tabela da PrevMed, ela vai sendo modificada, sendo ajustada. Ah, eu vi ontem, Fernandinho, hoje já é outro preço. A gente tá se responsabilizando por esse preço hoje, tá? Então não perca tempo não. Vamos dar o zap. Agora. Repete que é sucesso. Instagram é PrevMed oficial, PrevMed há mais de 10 anos, promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade. Por um preço que você pode pagar. É sobre isso. Abraço, Fernanda. Tchau, tchau. A minha dupla sertaneja. Ele esquece o nosso comando, ele esquece. Ei, agora vamos às fotos.